Já vai se acalmando por aí, porque no vídeo de hoje vamos relembrar os maiores e mais absurdos sustos que rolaram na TV. Vai, e assim ele vai indo, vai indo. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas que eu conheço não gosta muito de tomar susto, não. Ainda mais se esse susto for originado de uma trollagem. Obrigada pela companhia, vamos ao estúdio do Hoje em Dia com o Cesar Filho. Oi, Cesar! Como estão? Como vocês permanecem lindas? Eu voltei, eu estava no futuro e agora estou aqui no passado. É, eu voltei para rever a vocês. Já te disse para tirar essa máscara. E até quando parece que está tudo calmo dentro do combinado, o inesperado surge para causar aquele espanto. O que você tem nessa caixa aí? Presente para você do Dia dos Pais. Quer que eu vá até aí? Não, não precisa, me mostra até aí. Não perca seu tempo, me mostra até aí. Você vai maturar aí. Ai, Patrícia, quer me matar? Ai! Me mostra daí, quero ver. Tarant. O que será que eu vou? Eu queria que você abrisse para ver, eu queria que você provasse. É, é churro. Eu trouxe uma, é para você usar só como o Silvio Santos. Que papo é esse, Willis? E não importa onde você esteja, o susto está em qualquer lugar. E esse é o dinheiro da Polônia. A Polônia vai ter o euro, vai conquistar o euro. Opa, e olha só. Tem... Opa, e olha só. Tem muitos jovens, mas muitos jovens que... Oh, everything okay, we do... Come here, man. Você vai ver que é veloz demais. Você vai para o chão. E então, levanta outra vez. Tem sustos que são mais assim, relax, mais tranquilos. Já outro, é bom dar uma conferidinha no banheiro lá para ver se não aconteceu nenhuma tragédia. Olha aí, aqui estão os pilotos, eles estão juntos desde 83. E eles são federados, profissionais, fazem essas loucuras aí que a gente está vendo. E olha, esse aqui é o que vai dar entrevista para a May. Eu não sei se eu te agradeço ou se eu fico bravo. Porque, olha, não é brincadeira, nunca dá errado. Graças a Deus, nunca deu errado. E olha, esse aqui é o que vai dar entrevista para a May. Se borrou todo, né, meu irmão? Se borrou todo, vai ter que trocar as faldas. Susto coletivo na TV. Tem também. Eu não sei por quê, não sei se passei por alguma coisa pequena, eu não lembro. Muito ruim, Aranha. Eu também gosto muito. É, eu não curto palhaço também, mas é... É verdade, ele tem trauma bravo. Ele morre de meio palhaço? É, eu não tive trauma, não vou sair gritando, tipo, nem nada mais. Eu não curto, assim, tipo, se eu vejo na rua, atravesso. Ai, pariu! Eu assustei muito. Se eu vejo na rua, atravesso. Eu acredito que Pataxipatatá não fez essa palhaçada. E quando a presepada foge do script, é susto e algazarra. Carapaz, estou falando com a senhora. Sim, sim. Existe algum animal que tenha três pés? Existe. Ah, sim. Três. É que sou eu. Que susto! O que que é? Não fui eu. Você me assustou de verdade. Não sou eu, pessoal. Você me assustou de verdade. Não sabe uma coisa que me assusta muito? Essa turminha que gosta do canal 90, mas não é inscrito no canal, pô. Aí não dá. Torne-se um noventista. Inscreva-se no canal. E você não perde as presepadas que rolam todos os dias por aqui, combinado? Bom, voltando aqui. Nas ruas é onde tudo acontece. Cuidado dos mais desatentos. Voltei porque eu voltei aqui embaixo. No térreo, né? Mas pra achar é uma luta. Porque ninguém sabe onde é, sabe? Manda você pra lá, pra cá. Eu tô operada. Mas voltei graças a... Tá bom, gente. Não, imagina. Tudo bem. As pessoas estão com os ânimos muito exaltados, gente. É isso. Nós estamos aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E no momento, desfoto com artifício aqui ao redor. Quando não é o entrevistado, é o repórter de rua que recebe um teste cardíaco sem nem ter pedido. Ai, que susto. Porque assim é o repórter de rua. Nunca sabe quando o choque vai acontecer. Ele parou pra poder alguém passar aqui na entrada do Ananeri. Não teve freio suficiente e acabou descendo de ré. O ônibus bateu num poste. A gente... Ai! Desculpa, desculpa, Ricardo. Está aí que a gente acabou de tomar um susto aqui. Inclusive, fraísca caiu na gente porque... Aparentemente, a fiação elétrica não tinha sido atingida. Mas agora a gente percebe mais de longe que sim. Teve um pipoco aqui, um estouro. Vocês conseguiram ouvir ao vivo aqui no Jornal da Manhã. O ônibus bateu num poste. A gente... Ai, ai! E até quando a notícia é séria, pode terminar de um jeitinho que ninguém esperava. A Monique Medeiros continua num hospital penitenciário porque ela foi diagnosticada com Covid. E os advogados dela continuam querendo que ela seja ouvida de novo, nem que seja por videoconferência, né? A Isabela foi uma pessoa fechando o portão atrás de você. Ao vivo é sempre assim, né, gente? A gente pode tropeçar, alguém pode dar susto na gente, enfim. É isso, é isso. Se posiciona, que acontece. E aí eu queria que você atualizasse pra gente um pouquinho desse caso. Que ela seja ouvida de novo, nem que seja por videoconferência, né? Olha ela aqui outra vez. Na Maria e suas eterna pataquadas, né? Mas dessa vez, quem se assustou foi a sua colega, a Ju. Eu tô fazendo o seguinte, eu tô tentando... Ah, precisa ligar lá agora pra eu tirar a mão dela, tá ligado? Ai, o dedo da Ana Maria... Eu não tenho mão aqui. Tá travado, vem cá, ó. Vem aqui, você. Aí. Ai, ó. Ai, eu vou tirar. Fez um plif. Fez um, ai, gente. Queimou, queimou. Tira da tomada. Ó, então é isso mesmo, ó. Nem tempo pra fazer o segundo. Eu vou dar choque no seu sistema. E quando a coisa tá acontecendo e só você não percebeu, o jeito é se aprumar no susto mesmo. É, tá. E essa pista mais carregada vai em direção ao centro, né? Tá no ar. Primeiro de janeiro de 2019, João Dória assumiu o governo de São Paulo prometendo eficiência da gestão pública. Tá no ar. É, vocês me falaram agora. Agora, se há de convir que tem coisa que assustaria qualquer ser humano em sã consciência. Em duas semanas teve três acidentes. Esse aqui, o que veio ceifar a vida do doutor. Olha aqui, boto. Vote, rapaz. Olha o perigo, que cobra. Que cobra que é essa, que... Rapaz. Que susto, hein? O que veio ceifar a vida do doutor? Olha aqui, boto. Pega essa peça aí, viu? Ai, pra você, qual foi o susto mais engraçado que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda ele pra frente. Seus amigos passam a família pra todo mundo. Não deixe de inscrever-se no canal. E aproveita e me segue nas outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Eu vou deixar que eu lado mais vídeos dessa série com muito mais sustos que rolaram na TV pra você clicar e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Norte aqui. E foi. Valeu.